É Jesus Como tu vê, estou de novo aqui Buscando alguma coisa para mim A minha vida contigo é mesmo assim É Jesus, só tu me entende E conhece o meu coração Escuta agora minha frita oração Somente em ti eu sei que encontro solução Jesus Não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens dado a mim Jesus Neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até mim Estou chorando Porque sei que estás aqui Estou chorando É Jesus São tantas lutas que eu começo a pensar Que vou parar e não vou mais continuar O sofrimento está a me consumir É Jesus Aí eu lembro que tu és advogado E que estás sempre presente do meu lado Te conto tudo Meu socorro vem de ti Jesus Jesus Não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão A grande compaixão que tu tens dado a mim Jesus 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 Neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Que a resposta já chegou até a mim E a resposta já chegou até a mim Estou chorando Porque sei que estás aqui Que a resposta já chegou até a mim E a resposta já chegou até a mim E a resposta já chegou até a mim E a resposta já chegou até a mim